Música Bom, estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos, é o segundo bloco começando e já percebemos que esse inverno não foi tão rigoroso, não fez tanto frio então a gente já está vendo aí uma nova estação, primavera, verão chegando e aquele sol isso a gente já sentiu agora no inverno, né? Que sol quente então pensando nisso, nós trouxemos com muito carinho o Evandro Noda que é proprietário da fábrica de todos Marília e viemos mostrar a importância de se ter um todo hoje não só para a proteção solar, mas também para a chuva, para proteger o seu patrimônio aquele seu carro na garagem, para a estética também, para a decoração e muito mais Seja bem-vindo, Evandro! Patrícia, nós que agradecemos, é um grande prazer estar aqui em seu programa em nome de todos lá da Todos Marília, nós agradecemos e parabenizamos todo o seu trabalho, a evolução, como é tão bonito e agradecer realmente a oportunidade e isso que você falou é verdade, né? Nós saímos agora do inverno, nós praticamente não vimos muita chuva e agora entrando primavera, realmente nós vamos ver muito vento então assim, toda estação existe uma possibilidade de se instalar um todo E é isso que a gente veio mostrar para você, que a fábrica de todos Marília, que é tradicional são mais de 60 anos na cidade e tem todos para todas as suas necessidades para todos os tipos de imóveis, seja a sua residência, o seu comércio Vamos contar um pouquinho da história também, porque como eu disse são 60 anos e é tradição na cidade, uma história que começou lá atrás, né Evandro? Com seu pai, com seu tio, fala pra gente Pois é, Pathy, a história da Todos Marília inicia-se já nos anos de 1955, por meados aí e foi realmente constituída em 1959 mas a empresa se iniciou por uma casinha de madeira, por uma fabricação muito artesanal indo se vender lá para o Mato Grosso, Paraguai, enfim, lá para os meados do estado Bem que fora Bem longe Mas nos anos de 70, mais ou menos, a família Noda junto com o meu pai e o meu tio eles assumiram a empresa nos anos 70 onde nos anos 90, aproximadamente, iniciou-se uma nova construção da área Fabril Então, demoliu-se a área, a casa de madeira, toda a parte de fabricação e iniciou-se uma nova etapa da Todos Marília onde se iniciou uma nova construção, de um novo barracão, de um novo escritório enfim, foi uma etapa assim que... De crescimento Isso, a gente vê a história lá atrás que é muito gostoso de ver o que se passou passamos por dificuldades, né? Mas eu creio que, para se falar, para chegar aos 60 anos não foi fácil Ali se passaram vários funcionários, já atendemos inúmeros clientes Existem clientes lá de trás que ainda são clientes fiéis a nós porque nós realmente fidelizamos com a nossa qualidade, nos nossos produtos e realmente, cada ano que se passou, foi uma inovação Antigamente, nós atendíamos lá o estado lá do Paraná, Mato Grosso nós íamos lá fazer as instalações, pedidos e hoje já existe concorrentes que já tem lá naquele estado então não há mais necessidade de nós deslocarmos daqui para ir para o Paraná, enfim, para o outro lado do Brasil, né? Então, eu creio que foi uma história que é gostosa de se ver o que se passou quanto a evolução que a gente viu Então, a gente é gratificante ver que hoje, quase ao completar os 60 anos nós vemos que estamos ali firmes e fortes para aguentar ainda mais um tempo aí, né? Se Deus quiser, aguentar aí por mais, acho que, não sei, uns 50 anos, né? Por mais 50, com certeza porque a prioridade que vocês dão são os principais, né? Então, com certeza, vão se manter, sim, como esse sucesso de sempre Agora, Evandro, com essa evolução, fala para a gente sobre os modelos de todos Então, Patrícia, na verdade, existiu uma evolução no manuseio, na área fabril, na hora de fabricação, na hora de se usar uma solda Hoje se evoluiu muito, né? Então, nos facilitou também no manuseio Vamos citar um exemplo, assim, da solda Antigamente era usado muito eletrodo Hoje não, hoje se usa a solda MIG que é uma qualidade maior no acabamento Nas lonas, hoje, antigamente se usava muita cola Hoje não se usa cola Hoje todas as emendas em lonas é tudo feita por uma máquina É uma máquina de vulcanização É uma máquina de solda eletrônica Então, assim, existiu uma evolução em termos de matéria-prima quanto também de mão de obra quanto de maquinário Então, a gente vê que houve essa evolução Hoje, se falar em materiais de lona em tipos de lona, cores Nossa, se evoluiu muito E os modelos de todos? Os modelos de todos também Hoje, existem acabamentos de casa muito retos Então, nós tentamos seguir muito o modelo da casa Porque, às vezes, antigamente a casa tinha um acabamento mais arredondado Hoje, não, as casas são mais retas Não se vê muito telhado Então, nós tentamos adequar os todos também de acordo com a decoração da casa com o que o engenheiro, o arquiteto propõe ao cliente Não só como um produto para utilizar, para proteção mas também como decoração Fala pra gente hoje o que está sendo mais usado em questão de todos Acredito que para cada necessidade há um modelo específico Existe, assim, todos os modelos têm uma grande demanda Mas existem alguns modelos que saem mais Como os todo modelo cortina Que, às vezes, substitui um blindex Às vezes, você quer ter um ambiente aberto Você ter um todo modelo cortina para você ter um ambiente aberto Não precisar abrir porta, né? Então, hoje, o todo cortina é um dos modelos que tem mais saída Porque também tem substituído uma porta Às vezes, a pessoa opta por vedar por um vento E, às vezes, a pessoa fala assim Não, eu quero um todo cortina para o meu local Mas eu quero que tenha claridade Então, existe essa possibilidade também Então, você tem a opção de materiais translúcidos Que deixa o ambiente claro E, ao mesmo tempo, você deixa o ambiente protegido Além dos outros modelos, né? Todos os modelos fixos Existem outros mais Sombrite Policarbonato Policarbonato É um material, assim, que define o acabamento Que é um material que a gente fala assim Ele pode ser usado em qualquer ambiente E, além de trazer essa sofisticação em um material mais de evolução Moderno Mais moderno A gente consegue ver que ele também agrega em termos de proteção Em termos de... Se você também precisa usar o policarbonato para claridade Existe um material translúcido, incolor Que você vai deixar o ambiente claro Às vezes, você quer... Ah, não, eu quero um ambiente mais escuro Existe inúmeras cores Que vai proporcionar o que o cliente quer Resultado exato E até compondo ali na decoração, principalmente também Sim A finalidade do todo Além de ser um produto decorativo Ele tem a função também de proteção De agregar até um valor à casa, né? Se você tem uma casa bonita Se você coloca um todo Uma cobertura de policarbonato Um todo articulado Você está agregando isso à casa E você está, além de protegendo o seu ambiente interno Você proporciona também uma beleza externa à casa, né? À casa ou até o comércio, né? Tem um produto que eu acho sensacional Todo mundo com certeza vai se recordar agora que eu vou falar A gente vê eles, na maioria das vezes, em diversas grandes empresas Na proteção do estacionamento Nas casas das pessoas para proteger o seu veículo Ele é fenomenal até porque ele tem um diferencial com a chuva e a claridade Fala pra gente Bate, essa parte dos todos que a gente fala que é instalado em estacionamento A gente nomeia como sombrite, né? Então, o sombrite nada mais que é uma tela de sombreamento Onde se consegue sombrear o local E ao mesmo tempo tirar aquele calor interno E deixar o ambiente bem agradável, arejado Então, a finalidade do sombrite é este Então, muitos clientes podem ter visto aí Em estacionamento de supermercado De grandes empresas E a finalidade é Deixar que o carro, ao estacionar Não fique quente Então, o cliente foi lá no mercado E ao retornar ao veículo Provavelmente o carro não vai estar quente Porque a função do sombrite é realmente Deixar o ambiente bem arejado Bem fresquinho Evandro, eu gostaria que você me dissesse hoje Quais são os últimos trabalhos da Fábrica de Todos Marília? Quais são os últimos modelos instalados aqui na cidade? Podemos falar de empresas? O que você quiser Pra gente ter como exemplo também, né? Tamanhos Porque eu sei que vocês fazem sob medida Esse é o grande diferencial Até porque muitas, diversas vezes Nós fomos gravar em diversas empresas Que mostramos todos enormes E que é incrível mesmo Olha, Pathy Os últimos todos, realmente Nós instalamos São tantos, né? Às vezes não dá pra enumerar Mas realizamos uma grande quantidade Aí em empresas grandes Como a Sassazac, Dori E ali mesmo No próprio centrão ali De Marília Ali na rua São Luís Nós podemos ver que Nós temos bastante todos instalados ali Com afinidade realmente de proteção Ali na São Luís Podemos ver que tem todos Modelos retráteis Pra quê? Pra que realmente O comércio esteja protegido E na hora de ir embora Ele recolhe, né? No caso, né? No caso de empresas Muitos são utilizados Os todos sombrides As coberturas em policarbonato Então, assim Esses são os modelos Que tem mais saído Ultimamente Como residências Residências Os que mais saem São os modelos fixos Porque são feitos sob medida Às vezes o cliente Tem um ambiente pequeno Consegue lá se fazer um todo Adequado pra aquele ambiente pequeno Pra que você ao mesmo tenha A proteção Então, o cliente Tanto de residência Quanto comercial Nós vamos estar indo lá Pra realmente atender E suprir realmente A necessidade do cliente Ao investir em um todo Em uma cobertura Pra residência Ou pro comércio Será investido Realmente um produto De alta qualidade Nós investimos Em matéria-prima De qualidade Nós não vemos preço Porque hoje Se falar em matéria-prima Existem inúmeras marcas Mas a gente A gente privilegia realmente A qualidade É melhor, né? Porque Às vezes Você paga um pouquinho mais caro Mas você vai ter um todo Ou uma cobertura Que vai durar Nós temos realmente Sentido atrás De quem fabrica De quem produz E de realmente De durabilidade Porque Eu posso falar Que o custo-benefício Não vai sair caro Porque Nós realmente Fazemos isso De coração Porque Nós sempre temos Tido assim Uma grande demanda Mas Às vezes as pessoas Não conhecem O que se vem por trás E por trás disso, né? Às vezes uma espessura De um tubo Isso Isso privilegia ainda mais O nosso produto Que a gente tem realmente Investido Cada dia mais Pretendemos, né? A cada A cada passo Que nós damos Nós estamos aí Tentando a evolução Nós tentamos Estamos tentando aí Até Vamos ver se até final do ano Tentar implantar Mais um produto Ah, que legal Tem novidades indo por aí Então, gente Então, assim Não pode se parar Parar, exatamente Tá vendo, meus amigos? Então, faça chuva Ou faça sol Não abra mão De entrar em contato Com essa equipe Que você vai precisar Desses todos, sim E que cabem Em todos os ambientes Então, se você precisa E tem essa dúvida Ai, será que aqui Cabe um todo? Cabe, sim Entre em contato Que essa equipe É muito profissional Há muitos anos Uma mesma equipe Trabalha junto Então, isso é muito bacana Pela experiência, né? Pelas opções Que vai poder dar dicas Pelos clientes Então, é só Contatar Entrar em contato Solistar um orçamento Que é sem compromisso Tem o site também, né? Tem aí uma praticidade toda Para nós Isso aí, Pathy A gente tem o site Nós reformulamos O nosso site Então, quem puder Esteja acessando O nosso site Todosmarilha.com.br E se o cliente Estiver precisando De um todo Solicite um orçamento, né? Nós estamos ali Na Avenida República 1127 Bem ali no centro E pode também Estar nos ligando No 0800 771 5005 E também no 3433 4900 Então, atendemos A toda a região Aqui de Marília Então, ficamos À disposição Para bem atender O nosso cliente E dispor, né? De um produto De alta qualidade Muito legal A gente é que agradece Tê-lo aqui Trazendo essas informações Podendo demonstrar Um pouquinho mais Desse profissionalismo Essa prioridade Pela qualidade Pela satisfação total Do cliente Então, a gente fica Muito feliz E agradece mais uma vez A sua presença aqui Com a gente Não é a primeira vez Você já esteve Em diversos programas Aqui da nossa grade Do Canal 4 Como receitas de sucesso Falando um pouquinho Sobre o Rotter Esse trabalho muito bacana Que você faz Então, Evandro Mais uma vez Muito obrigada Pela presença Nós que agradecemos E parabéns novamente Pelo seu programa Obrigada, Evandro Que legal, não é, pessoal? Olha, além do Evandro Nós temos também Outras atrações A moda gestante Está cada vez mais atualizada E não é porque a mulher Está grávida Que ela vai deixar De usar o seu estilo Vai perder a feminilidade E usar roupas largas Neste momento Não há nada melhor E mais importante Do que a mulher optar Em usar roupas Com bastante elasticidade Roupas diferenciadas Que alegram Que valorizam as suas curvas Por isso E bastante conforto, é claro Por isso que nós viemos Até a Loja Papo Mostrar e destacar Para vocês Que vocês encontram Essas peças aqui Inclusive das melhores Marcas do mercado Que seguem as mudanças No corpo da gestante E com certeza Valorizam muito Ainda mais Esse momento tão especial E a gente veio destacar Também os queridinhos Que as mamães Não abrem mão Como os jeans, por exemplo Que a mamãe não abre mão De usar na gestação E no pós-parto também Os jeans são feitos Pensando nas grávidas E as suas necessidades O conforto A versatilidade E elasticidade das calças São fundamentais Para as gestantes Se sentirem bonitas E confortáveis Além de continuar usando O tão amado jeans Não só as calças Mas as bermudas Macacões Short saias também Os vestidos Ganham modelagens específicas Valorizando a beleza Das curvas Em peças justas E muito confortáveis Com diversidade De modelos E estampas É tudo muito lindo As t-shirts também Do tema gestação Para um look casual A mamãe fica mais linda ainda Em diversos modelos Que a loja oferece A mamãe também encontra Uma linha completa De lingeries De pijamas adequados Para o pré e pós-parto Para a amamentação Todos os itens necessários A cinta pós-cirúrgica E tudo mais Pensando em todas As necessidades das mamães A gente convida Com todo carinho Todas elas Para vir até a PAPO E conferir tudo de bom Que a loja tem Não só para a mamãe Mas também para o bebê Desde o enxoval Até o tamanho 10 Nas roupinhas O tamanho RN também Além de que você Venha até a loja PAPO Encontra uma facilidade Muito grande para chegar E se você quiser conferir Algumas novidades Antes de vir até a loja É só entrar no site Da loja PAPO Que é www.lojapapo.com.br Acompanhe também As novidades Pelo Facebook Loja PAPO Gestante Bebê e Criança Vem para cá Rua Prudente de Moraes Número 94 Isso é só um pouquinho De tudo que a loja PAPO Tem para você mulher E venha Venha fazer grandes descobertas Você mulher Quer andar linda Moderna Vem conhecer a linha Linda para as gestantes Corre para cá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri